Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Coelho E finalmente, finalmente vamos falar de Rising Sun Aqui no canal, tá aqui, esse vídeo eu vou fazer só um unboxing Mas o que eu tava com saudade mesmo era Do Artefato Vamos fazer aqui a incisão Para abrir a nossa caixa do Rising Sun Gente, eu tava com muita expectativa, ainda estou com muita expectativa Acerca desse jogo aqui Que dizem que é um dos melhores, se não o melhor jogo de Eric Lang Eric Lang, designer do Blood Rage, Arqueja Quest, Chaos in the Old World, Quarriors e outros vários jogos Assim como também o Godfather, que eu falei aqui há pouco tempo Mas tá aqui, versãozinha nacional, esse daqui Eu não peguei o Kickstarter dele Tava esperando chegar já aqui no Brasil e já chegou Então como já chegou, gente, vamos sem mais delongas Vamos aqui já, ó Aqui precisa de muita experiência Crianças, não façam isso em casa Aqui, ó Aqui uma incisão lateral também, super importante Para que você consiga remover o plástico De forma tranquila Pronto, já podemos guardar o artefato Gente, é uma sensação indescritível abrir um jogo novo, não é não? Não é não? Então, esse cheiro, cheiro de jogo novo Plástico Vamos lá, hein? Nossa senhora Esse cheiro em si, cara Mas esse cheiro é muito bom, cheiro de jogo novo Nossa senhora, olha aí, hein? Vamos lá Eu não vou, eu prometo que eu não vou falar do manual dos jogos da CEMON Prometo Eu já falei demais do manual dos jogos da CEMON Ah, que loucura, cara Para isso tem o quê? Vídeo de regras do Sigo Coelho Para você não precisar ter uma leitura de 500 milhões de páginas Falando de tema, de negócio Gente, o tema é legal Não é que eu não goste de tema não, tá? Eu gosto de tema Mas nesse manual fica enrolação, cara Você perde muito tempo lendo tema no manual Eita Temos aqui já miniaturas Eu sei que as miniaturas desse jogo aqui Dão um show à parte Eu já vi esse jogo na CEMON De 2017 Só a demo, né? Eu não cheguei a jogar Porque você tinha que registrar Acho que você pagava 50 dólares Para jogar a demo do Rising Sun E você concorria a duas cópias do jogo E aí o dinheiro das demos Acho que foi doado para caridade e tal Só que isso esgotou muito rápido Você tinha que entrar numa fila e tal Então eu acabei não conseguindo jogar Então eu sei zero sobre a jogabilidade Sei muito sobre o que falam dele, né? Mas eu não tenho nenhuma opinião formada E eu sei que as miniaturas dão um show à parte Vamos lá Carta Marcadores Vamos ver as miniaturas? Que é o que interessa Vamos lá Tem durex? Tem durex Estou sabendo legal Aqui, ó Mais durex, gente? Meu Deus do céu Para Para que tanto durex? Olha Que isso, rapaz? Olha só O negócio já vem Bichinho bonito, cara Essas miniaturas são cada vez mais bonitas Mais bem detalhadas Olha esse capiroto Meu Deus Gente, isso pintado Ah, já até sei, cara Já estou sofrendo por antecipação Cara, essas caixas da Kulmini Quando é que eles vão fazer caixas? Aqui, ó O que eu falei Olha lá Componente caindo Aí você tira esses troços da caixa E não tem onde guardar Semon Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Faça um insert Que caiba Que caiba os componentes do jogo Todos os meus jogos De miniatura da Semon Eu tiro E fica um monte de saquinho Fora da caixa Era assim com Arcadia Quest Era assim com Zombicide O que mais? Messi e Daphnis Tudo do lado de fora, cara Na boa 2018 Vamos falar do... O que que é isso, Pia, gente? Meu Deus Olha esse dragão Olha Este Dragão Coleira Do dragão Preciso de alguém para pintar minhas miniaturas Vou deixar ele aqui De enfeite Não é só isso, não, gente Tem uns capiroto aqui Gente, isso cabe no... Um porco Xamã Que isso? Esse bicho cabe no tabuleiro, gente? Olha isso Lembra daquele dinossauro que eu falei do... Messi e Daphnis Que é o tamanho da minha cabeça? Aqui Que isso? Olha esse porco xamã Meu Deus do céu Sério É por isso que depois os caras falam Aquele anão de jardim lá do... Qual é o jogo novo? Ah, o do Cthulhu Tem o anão de jardim lá Um bicho gigante, cara Cara, é só mutante Só mutante Ah, eu gostei, cara De vir assim, coloridinho Já vem o personagem na cor, né? Do... Do jogador Você não precisa ficar colocando basezinha Você guarda as bases Só para as miniaturas Que são... Neutras, né? Que você pode ganhar ao longo do jogo Eu estou imaginando que seja isso, né? É... Pelas bases Com base do Blood Rage Que tem a mesma coisa Esse jogo Ele é muito comparado ao Blood Rage Mas eu já ouvi falar Que não tem nada a ver com o Blood Rage Então eu fico com zero expectativa De se vai ser ou não Mas as minhas bem bonitas, cara Olha esse bicho aqui Nossa, esse aqui é bonito pra caramba Bem bonito o bicho Eu gosto de jogar de azul, né? Que é a cor do canal Então... Já vou ver aqui como é que vão ser as miniaturas Ih, rapaz Um samurai É tudo samurai, né? A parada é... Japonês, né? Aqui Que depois vai ter que ficar dentro da caixa Já falei também no unboxing do... Acho que foi do Messi Dark Que eles acharam um insert bacana Do Zombicide Black Plague É que você tirava aqui Tinha um negócio de como você guardar suas miniaturas Isso facilitava bastante Voltar atrás Acho incrível isso A gente evolui Pra depois voltar pra trás E fazer tudo errado de novo Tá bom Tá aqui Tabuleiros Eu sei que o tabuleiro... Artefato Porque temos mais plásticos aqui Precisamos De uma incisão Aqui Gente, isso aqui precisa de muita prática Em utilizar o artefato pra abrir os seus jogos Porque senão já viu, né? Você detona o seu jogo Então não façam isso Isso aqui eu tenho anos de experiência Eu fiz curso Tem um dia da Gencom que eles dão curso disso Aí eu fiz lá Esse aqui é o shieldzinho Aí você tem aqui Rank inicial de honra Província natal Clã do bonsai Olha Clã da tartaruga Clã de lótus Clã da carpa E qual é o meu? O meu? O azul? Clã da libélula Sério, libélula Que isso, gente? Tamanho do negócio Ó Edu É Tóquio Como é que eu sei isso? Porque fala no Tokaido Bonito, hein, cara? A arte A arte tá bem bonita desse jogo Olha lá Sofri Tô sofrendo Tokens Que não vão caber Todos esses componentes aqui Vão ficar Pendurados Do lado de fora da caixa Porque o único Insert Que tem Neste jogo São esses aqui Ó Aqui Carta Aqui Meia dúzia de token Aonde eu vou Colocar Isto aqui Olha só Estes tokens aqui Suzano É o nome do cara Ryujin Fujim Hashman Raijin Tsukuyomi E Suzano Queita porra Olha isso Olha o bicho vinho Nossa senhora Olha este Bicho Este ser Nossa senhora Tem um planeta aqui Sei lá Um troço Ryujin Sun Então tá aí Ryujin Sun Tirado da caixa E aí pra você conferir os componentes Esse daqui Vai ver mesa rápido Vai ver vídeo rápido Assim que eu terminar de escrever o roteiro do manual E é isso Ryujin Sun Aqui No Sigo Coelho Pra você conhecer Essas maravilhas de componente Aquele dragão Meu Deus do céu Vou até chorar Então ó Isso aí Unboxing do Ryujin Sun Pra você Deixa aquele like Aquele comentário Dá uma olhada lá também No Catarse Do Sigo Coelho Catarse.me Barra Eu Sigo O Coelho E dá o seu apoio aí Pra dar essa força Essa moral Aqui pro canal Se confere lá As redes sociais também Facebook, Instagram Estão aqui no cantinho da tela Pra você ver Eu sou o Dali Coelho E eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo